O que tempo ele ganha fazer? Mas, vamos lá. Seguinte, mano. Seguinte. O louco gamer mandou o desafio pra gente agora, velho. Que que vai acontecer? Cada 10 kills... Cada kill que a gente pegar... ele vai lançar dezão no Pix. Que que acontece? Mas se eu morrer, eu perco cinco. Ou seja, se eu matar 50 cabeça... eu vou sair daqui com 500 reais. O que vai ser um pouco complicado, né? Que isso? Tá, não, esse aqui... É, sai, 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 sai. É, sai pra assim, tipo... Não tem dano pra matar. E aí, se a gente vem aqui... Será que ele viu? Ele teve o... Não viu, não? Essa aqui é a saideira, né? Me dê! Me dê! Ok, tá bom. Ai, cara. Eu não sei também, não. Muito melhor. Eu não tenho a curar, velho. O que é isso? O que tu fez? Mano, eu perdi muito... É que eu queria muito matar ele, tu. Que você não tá entendendo. Olha, quando eu não tô contigo, eu acerto o que é, Flash. Porque você é um covarde, né, mano? Agora eu vou pegar essa ideia, porque eu vou baixar um joguinho aqui, que tá no beta... Acabou de lançar, né? Mano, vocês sabem que a UGWA é global. Naquele modo... 3 E você pode? Não, ela anda até onde marcou Sim, mas você não... Ah, tá. Ela vai até onde botou o mouse Eita Prendeu? Tô Tô Morrer pra cá, que aí tu não morre junto É campeão novo, né, velho Mano Jesus Cristo Tem que usar Mano, ela não tinha Ignite, matou O time inimigo ninguém baniu, né, velho Inacreditando É que o primeiro pick aqui mostrou que ia com ela, né Esse é o bano Ah, então, o problema é esse Tipo, era pro time inimigo ter banido Pra quem que ele tá pedindo ajuda? Eu queria saber isso Deixar aplicativo Do bano fechado pelo vício Ai, meu Deus Não, velho Não, tem que... Vambora Vamo pra cima, velho Vamo matar todo mundo Pior que o bot Era pra ter sido nosso Mas controlou O cometa Agora Tão pagando caro Mas, mano Ai, velho Pior que eu teria que dar B porque os caras gankaram aqui depois de qualquer jeito É Ele não tem cleanse, velho Nossa, foda que eu fui olhar se ele tinha barreira Era pra ter matado, velho Ele tinha Ignite Ou curar, quer dizer Setup tá todo bugado Tem que arrumar ele no começo da partida Tem um jogo que é tipo É igualzinho ao Tarisland Só que tipo melhor, tá ligado? Aí Meu amigo que é Viciado em MMORPG Tá querendo que eu baixe Porque tá no beta Vou baixar pra jogar Meu Deus, meu Deus Eu vou O cara subiu Eu vou me delay, né? Ai Ai, ficou rápido Ele tem bota, velho Ele tem Mano, ele tem bota porque Ele não tem kill Pior que eles não tem corai nem barreira, velho Se eu acertar agora, mata É agora Ah, o Jin tá Não Lá não Tipo, se só ir na torre aqui dá pra dar dive De boa, velho Não precisa nem ir na torre Meu Deus, velho Ai, meu Deus Vai me matar aqui que Ele não morre Ai Ai, eles vão lá e morre Não quero, só gracias Vai morrer os dois Tidak Matou Fala deles Que tu anchor Que tem Caralho Noani Não Que Foi Não, 3V2. Vou dar um E aqui pra puxar. Tá valendo pra Lux também. Tá mais fácil. Isso aí fodeu então, viu, véi? Se as mortes dela contar, fodeu. É, ele tá aqui, véi. Ele tá... Ok, ele tá vindo. Vou pegar ele aqui, hein. Eu põe noudinho ali. Não! O cara põe no miserável combate! O Jim voltou. O inimigo foi morto. Tem uma Katarina aí, tá? Só pra avisar. Eu mato ela, velho. Se eu não me chamo Snoob da Silva. Olha que ela voltou. Tá, matei um pelo menos. Tá bom. Dá pra sonhar, velho. Mano, não teve dano pra matar o Jim, velho. Que despeza. Cinco reais tá ótimo. Mano, como é que vocês... A Atrox flexou. Vocês estão falando como se eu posso ganhar só cinco reais. A música diz o coração no fundo. Tipo assim... Eu tenho dinheiro, dinheiro, dinheiro. Esse cara tá louco? É. All right. Não? Ai, Deus. É bom demais. Meu Deus! Nooooooo Nossa... Nossa, ele tinha neutralizado. Nossa Senhora. Agora eu estou rico. Putz que paro. Eu estou muito rico. O Fuentes Das landscape, E aí 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 Ainda E aí Mano É quase a mesma coisa Eu não posso usar aqui não. Eu não posso usar aqui não. Ah, eu posso sim. Eu posso usar aqui não. Ah, eu posso sim. Esmulta a Silva. Qual as configs do seu PC, meu lindo. Calma que eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Dá a escamação PC que tem. Tem uma razão por que eu estou no top da minha classe. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. zorra o que está aqui que. Eu vou matar esse cara. E é que eu adoro como um drugiej alpha, um cara está muito ruim. Entra, não. Eu não vou ganhar muchas сил. Siempre eu vou eliminar o primeiro lugar. E o modo de espor Burada vai pra digitar seu cara, que não é. O modo de enganar vai para quem é o opção de WKYÊ, Entendeu é difícil essa rede dela e o amigo se eu falar para você que o chat aqui tá uma coisa tão linda o que é e o povo falando que vai vencer o jogo ou cair falando que não sabe o que tá buildando Opa que? goto ele cancelou minha ult mas quem diria que o Nunu ia roubar a porra do dragão né mano quem diria velho que o O Nunu roubaria a desgraça do dragão, né? Que ideia genial de contestar o dragão com o Nunu. Oh, meu Deus. Mano, ele roubou mesmo, ó. Olha o que ele roubou, velho. Porra, se ele não rouba, tem que reportar o maluco, velho. Como é que o Nunu não vai roubar o dragão? Vai ter lá, velho. Se acertar, Twinkie. Ele vai recuar. Eu vou embora. Eu literalmente vou embora, senão eu vou morrer. Eu não posso... Você sai daí, velho. Eu não falava até matar ele, né? Mas eu morro. Se eu matar, eu morro. Que pera, ó, minha vida, seu vagabundo. Você acha que, porra, minha vida não vale nada, velho? Eu não posso morrer, não. Twinkie, eu posso... O que o senhor tá fazendo aí? O que o senhor tá fazendo aí? Me matando, tá vendo não? Sobre que você avisou, velho. O senhor dele salvou. Um enuno e uma catarina. É, tô percebendo. Agora só tem ele aí. Porque a Aurora ali, distraiu eles. Ó, presta atenção Como é que eu vou matar o Jin Ó, ele tá aqui, viu? Vocês viram o barulho da arma recarregando? Nossa mãe, corre muito rápido, né, velho? Não veio, né, mano? Eu e tu, X1, covarde? Tá atrás dele, tá atrás dele Bora no X1 aqui, Jin Não vai pro X1 por bem, vai por mal, então, viu? Gabundo É bom que você morrer naquela hora lá Que aí ele voltou a valer de dinheiro, né, velho? Ai! Ela só vai pegar aqui sem flechar Tá Tô sob controle Labris, veja meu flank Pensei que ia gastar uns 200 pontos Vai ficar na casa dos 70 no máximo Nunca pode ter tipo no combo dela ou coisa do tipo Louco Cê tá me subestimando, né, velho? Velho, eu vou provar pra todos vocês, velho Que vocês estão certos Me aguardem Tô chegando No meio Não, meu Deus Não, meu Deus Matou Mano, a ult da Aurora dá dano quando a pessoa entra na área, velho Dá, é tipo W da pop Ah, eu achei que fosse... Na pessoa que ela outra, mas... Não é bizarro, hein? Tá errado então essa aí, tá? Porque é muito grande a área da ult e não vem aqui não velho muito legal não tem um arde aqui não tem não pelo que eu vi a ult dela tipo o dano é quase é um pouco maior que o dano da outra só que tipo para ser uma última área assim naquela área que é errado a nossa ele tava já o velho vão ter que dar um jeito de calma tinha um jeito de estar na cadeira e vão ter que voltar isso aqui vai do jeito mais a e aí e aí cadê a catarina tá lá atrás lá mano mano eles estão fazendo sem o ator e cadê a catarina tem exhaust não ela tomou o slow do dragão e não pisou no coisa velho meu Deus não não o que está para o ano 2 eu tenho uma bola muito chata não não filha da puta miserável vagabundo cara esse aqui velho tem encabimento não tem que ser devido não ele flashou mano essa catarina eita porra tipo eu não sei se o menino sabe mas o cair em vermelho tem que fazer um pouquinho mais tanque ah ele está muito papel o pessoal está fazendo dano o o o o o o que é ruim não o 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